Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente para vocês o Destiny 2 E a sua atualização semanal, teve onde terça-feira o reset, estou lançando esse vídeo aqui na quarta-feira Vamos fazer essa atividade aqui rapidinho, vamos ver qual vai ser a história dessa semana Vamos lá já para o Elmo para pegar a missão Lembrando você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like para ajudar a fortalecer, beleza? Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, beleza? Bora lá ver qual vai ser dessa semana aqui Aí chegamos aqui, vamos ver Tem alguma coisa com o correio, está sempre piscando esse correio Não tem nada, tem umas coisinhas ali, mas não é isso, não esquece Faz vídeozinho, vamos ver Mudança de planos, Shifu Arat atacou enquanto você retornava do mergulho Os agentes da coméia chegaram sorrateiramente e Asa foi alvo de um ritual deles A voz de Shifu Arat ressoou como um clangor de mil espadas Achamos que Asa se feriu, mas antes que pudéssemos agir, ela partiu para tentar interromper o ritual Zavala e Slom estão tentando localizá-la E eu estou mobilizando as bestas pélicas de ferro para ajudar Precisamos de você na luta, guardiã Vou enviar coordenadas para o seu fantasma, mas não temos ideia do que esperar Dirija-se para o local do ritual e detenha a colmeia A caçada começou Opa, então agora vai ter um pouco mais de aço essa etapa Tá, vamos Pegar umas coisinhas aqui Muito bom né Vou pegar essa aqui também para pegar Isso aqui é sempre bom, toda semana você consegue pegar uma caça Para liberar o projeto dela Tá Interagiu, jornada Deixa eu ver aqui, e agora é para onde Aí chegou uma galerinha aqui, vamos lá fazer essa missão para ver qual vai ser dessa missão Coisa nova aí Comandante, detectamos o rastro de Asa no fundo do mar e Kraken Para lá das fileiras de Shifu Arat Entendido A subcomandante, São e eu vamos estabelecer um perímetro para chamar a atenção da colmeia O restante poderá avançar sem complicações Destas pélicas de ferro preparadas para a... Mantenha-as na reserva enquanto Asa não for avistada O tempo está passando e ela está sofrendo, dá pra sentir Te encontro em Campos, Lord Acerte seus alvos e vamos cumprir logo a missão Avançar É, pelo jeito essa missão aqui, ela vai ser mais ação Vamos ver qual vai ser Esquadrão, atenção Já cheguei a minha posição no flanco esquerdo Localizei um... Posicionando a direita Tem um pequeno local de ritual aqui também Avançando para a posição do comandante agora Meu casulo de inserção está a caminho, Sloan Derivante, forneça auxílio tático Tá, tá bom Tem um pico de energia possuída de anti-heroína Deve ser aça Ah, meu braço Não sei o que estão fazendo Mas está piorando Se for pra fazermos alguma coisa, a hora é agora Guardiã, comece a avançar Assim que Saladino aterrissar, daremos início a nossa distração Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei a cumpridona. A guardiã tá quase lá. Vou enviar um sinal pro esquadrão. Levando o tiro. Vou me reposicionar. Eu te ajudo. Estão invadindo a nossa posição. Cavana, ativem proteções e concentrem-se nos ritualistas. Ninguém passa por nós. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Vamos lá. 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 A missão foi cumprida. Eu esperei muito tempo para dizer essas palavras. E eu costumava ter medo do que viria depois. Mas não mais. Eu achava que precisava da missão para manter meu foco. Para abafar todo o ruído. Abafar tudo isso. Mas ignorar não vai fazer com que descanse. Essa é uma parte de mim agora. Levarei comigo aonde quer que eu vá. Não faz mal. Sou forte o bastante para suportar esse fardo. Até porque não preciso fazer isso sozinha. A Assa está hibernando agora. Toda aquela tensão do nosso elo psíquico a esgotou. A pobrezinha merece descansar um pouco. E ela não vai ficar sozinha também. Vou continuar em Titã e cuidar dela. Assim como ela cuidou de mim. Isso não quer dizer que nunca mais volto para a torre. Quando eu voltar, sei que haverá um lugar para mim. E pessoas para me receber. Se cuida, guardião. E fica alerta quando trouxerem Sabatum de volta. Se precisar acabar com a raça dela, você sabe onde me encontrar. Comandante, em Titã eu tive um momento de fraqueza. Chivu Aratio. Calma, Islone. Você resistiu à influência de uma deusa da colmeia. Não precisa se desculpar. Depois de tudo que eu fiz desde que tomaram Titã, a hora era aquela. E eu quase vacilei. Um teste da coragem deixa uma marca. Saladino dizia isso quando éramos jovens. É mais do que uma marca. Aceitei muita coisa achando que eu não fosse voltar. Quando tomamos Titã antes, foi por sobrevivência. Mas tínhamos esperança, um objetivo. Vencemos e acabou. Dessa vez... Tem alguma coisa me prendendo. Como se... Como se só existisse luta. Eu sei muito bem como é. Ah, é? Eu... Já fui casado. Tá falando sério? Qual era o nome dela, essa mulher que se iluziu velhos a vala? Safia. Juntos. Nós criamos um filho. Raquim. Ah, sim. Foi na idade da treva. Eu estava sob a supervisão do Saladino. Era jovem, imprudente, encantado por... Algo que agora é uma boa lembrança. Nunca ouviu você falar sobre essa época. O macarrão afogado de Ranfier ainda está lá ou perdemos em alguma catástrofe? Ainda está de pé. Aliás, eles expandiram. Vamos conversar pessoalmente. Vou cancelar os compromissos da noite. Uau! Deve ser para alguém importante. Uma velha amiga. Bom, eu não sei o que teria feito se Ranfier tivesse explodido na minha ausência. Às vezes aquele macarrão era tudo que me sustentava. Nós teríamos reconstruído. Tijolo por tijolo, se necessário. Então tá, né? Então, acho que essa foi a última missão da temporada das profundezas. Acho que agora o resto vai ser... Só atualização semanal, trazendo alguns objetivos a fazer durante a semana. Objetivos regionais, mas se não questão de história mesmo. Talvez na última semana da temporada tenha uma missão final. Talvez alguma coisa que eu tenho nas últimas temporadas. Tipo do Seraphim e outras. Mas, no mais, é isso aí galera. O vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a missão da temporada das profundezas semanal. Teve provavelmente a última. Deixa seu like para ajudar o canal. Se inscreva caso ainda não se inscreva. E ativa o sininho de noite para não aprender nenhuma novidade, beleza? Então é isso aí galera. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.